Bom galera, antes de começar o vídeo mais uma vez eu sou grato, muito grato mesmo a vocês por a gente ter conseguido chegar a essa meta que eu tava tanto almejando chegar que é a meta dos 100 mil inscritos, eu tô muito feliz mesmo por a gente ter chegado, comentar aí hashtag rumo aos 200 mil mas vamos falar do que vocês querem saber, Daniel, cadê o especial 100 mil? Bom, eu vou explicar, ó, quem viu na minha aba comunidades eu postei assim, ó galera, surgiram temas para eu fazer um podcast Sim, o especial 100 mil vai ser um podcast com a União 10, do mesmo jeito que teve o podcast supremo ano passado só que como é que vai acontecer? No caso eu vou fazer a semana 100 mil, entendeu? Como é que vai ser essa semana 100 mil? A gente vai gravar o podcast, aí durante essa semana eu vou pegar partes do podcast por exemplo, segunda-feira vai ser um determinado tema que a gente fala no podcast, aí eu vou cortar essa parte desse tema e vou postar o vídeo na segunda-feira, vai ser assim até completar os 5 dias e depois quando terminar a semana 100 mil eu vou postar o podcast inteiro pra vocês verem, se vocês quiserem ver o podcast todo, beleza? Aí eu vou tentar chamar todo mundo aí da União 10, é isso, galera Eu tava olhando lá os comentários, né, do vídeo do momento que eu cheguei no 100 mil inscritos e tudo mais Aí o cara comentou, aí eu pensei que o Daniel ia mostrar mais uma reação de mais empolgação e tudo mais Cara, ó, tu criei que minha reação fosse assim, né? Uhul! Eu consegui! Cheguei! Yeah! Eu não conheço ele Mano, peraí, ó, deixa eu te falar um negócio Eu moro em apartamento, meu pai tava dormindo, eu tava me segurando, tá ligado? Pra não explodir de alegria e tudo mais Mas eu fiquei feliz, eu pensei que eu tinha demonstrado isso, deixado bem claro isso no vídeo Mas, é isso E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, um novo vídeo de trajeto pra vocês Mais um react, dessa vez o react dos meus parceiros aí, Lime e Pui, do relógio esquisito Vamos reagir aqui a um redublar que eles fizeram aí do primeiro episódio, cara Só assim, pelo nome moleque ordinário, eu já tenho certeza que tá muito engraçado Vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, lembrando que o link pra vocês verem o vídeo original, se vocês não viram, tá aí no card, beleza? Se você não viu, cara, por favor, deixa pelo menos um like lá, vai Porque os caras merecem mais, os meus parceiros da União 10 Tamo junto, vamos lá! Esse é o moleque ordinário, pô! Foi! Ah, no pensamento dele, esse é o moleque ordinário, é! Eu perdemos! Boa, cara, boa! Vamos ver, vamos ver! Primeiro episódio de B10, como você nunca viu! Só pra esse comercial aí, já deixa o like, já merece o like, cara! Batei a meta de 3 mil likes hoje, bora lá! Parte 1 O mamã, esquisito! O mamã! O mamã! Anda, reloginho! Passa a hora, please! Aê! Terminei o curso, pô! Terminei o curso, curso! Aê, vozão, terminei o curso! E aí, vocês já fizeram um curso, galera! Quê? Mas que que essa chata tá fazendo aqui? Aê, vozão, me diz que você não chamou ela! Claro que chamei, pô! Mais uma criança pra me passar a cerveja! Vamos embora, que senão a escola vai escutar! Tem que ter uma friagem, né? Pra deixar essa aqui gelada! Deixar a música, velho! Agora que o rango tá pronto! Que isso, rapaz! Isso não é miojo, não? Miojo? É, rapaz! Isso aí é comida raiz! Ah, como que isso? Raiz da terra! Raiz da terra! Boa, boa, boa! A merenda do curso era muito melhor! Olha! Aí, ó! Isso é o cubano! Eita, peste! Continua! Chubi, continuando! O que que é isso? Será que é uma pokebola? Um pokebola! Quem é esse pokémon? Eita, caraca! Eu acertei! Eu acertei o meme! Eu! Relógio não é! Senão seria um relógio muito esquisito! Eu apareci, velho! Ai, larga de mim! Larga de mim, desgraça! Não é um relógio muito esquisito! Vamos correr, sem motivo nenhum! Eu apareci, velho! Ai! Caraca, eu não sabia que existe essa... O... Musca do caraca! Musca do caraca! Eu não sabia que existe esse toking da flauta desafinada da musca do... Da transformação! Tô olhando aqui a plantinha, tô olhando na minha buntinha! De cacatinha e plantinha! Eu não sei o mito! Não sei o mito! Olha esse fogo! Eu vi você saindo de controle! Toma, toma, toma! Apaga, apaga! Tudo bem! Não quer apagar? Tudo bem, plantinha! Fica pegando fogo! Tudo bem! A cerveja! Eu chamo ele! A cerveja! Segura pra mim, Gwen! Aí, não posso tomar cerveja, Gwen, não! Toma isso! Maior de idade! Toma isso! Olha, eu sou adulto! E não tem problema! Passa a birra aí! Não, Ben! Você não é maior de idade! Você agora é um ET! Tipo o E-T-B-L-U! Tipo o famoso... E-T-B-L-U! É isso aí! Eu vou ver o vídeo onde você sabia! Vamos beber cerveja! Pô! Agora eu sou jovem, não consigo nem comer direito! Mamam! Relaxa, Ben! Ah, tá! O Omnitrix vai te detransformar logo, logo! O Omnitrix vai te detransformar logo, logo! Ah, vovô! É, sabe... Depois de tudo isso, eu tô... Eu tô meio... Meio duro, mas... Meio duro! Hum! Hum! E se você, por acaso, não tiver um ET que usa gelo e gela minha cerveja? Urgente! Robó a solta tentando fazer mamam! A todo custo, pessoal! Evitem o mamam! Então, eu vou acabar com isso, agora! Não vai, não! Não vou acabar com isso, pode sim! Tá, beleza, então! Boa! Boa! Tá na hora do fantasminha, asa, pedra! Isso! É, pedra pra com a tesoura, o teu pai, né? Pedra! O que acontece se eu puxar meu dedo? Caraca, velho! Que moça! Tô meio apertado aqui, não sei se vou me segurar. É, vovô, foi mal. Eu não tô sentindo nada. Tá sentindo o cheiro aí? Olho brilhante do diamante. Graças a Deus, não é sempre a cor do brilho. Eu não entendo onde é o que brilha o olho dele. Agora, eu quero falar alguma coisa. Para não puxar meu dedo. Para não puxar você. Aí, faz mamama aqui. Mano, ele tá parecendo o Fran de Flint com essa dublagem, tá ligado? Ó, viu o gato? Caraca, velho. Acabou? Relógio esquisito. Um dos melhores canais de B10 do YouTube. Inscreva-se já. Sabe quem tá perdendo? Chame-me. É igual o Bossy Maker, caralho. O que acontece se eu puxar meu dedo? O Lime, né? Legal. Pedra. Vigela minha, cerveja. We will for Max. Seu boneco cardinário. O Peniel. O Peniel é o Lime. É, só ler dois, galera. Só ler dois. O pós-creve. Passa logo a grana, coitinho. Senão nós vamos te bater. É melhor ir passando, seu gordito. Não tenho de atoa a dó. E vocês? Eita. Fora, Tennyson. Vocês vão fazer mamam, hein? Mamam, né? É. Mamam. Mamam! Ai, o mamam. Caraca, velho. Mano, é o voice-maker de B10, tá ligado? Tomara que eles façam mais. Viu, Lime, pra fazer mais. Pra eu fazer react aqui. Pra vocês serem divulgados aqui no meu canal. E aí, a gente. Cresce seus risos lá. Aqui, mano. Muito massa mesmo, viu, cara? Merece o like demais. Gostei, viu? O mamam. Vamos ver aí os próximos episódios. Vamos ver. É que o YouTube, né? É pai. Porque vocês viram aí que ele tiver que colocar aquele filtro ali dentro de TV antiga e tudo mais. Por causa que o YouTube desmonetiza, né? Coloca direito autoral. O cara coloca cena dos episódios. É um negócio todo, né? Chato. Chato. Vamos diria o bem negativo. Mas, né? A gente tenta aí, né? A gente tem que trazer o melhor para os nossos inscritos. Mas é isso. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou e tchau.